Estamos aqui com o Guilherme Jorge, de toda a América Latina, ele é um dos três armadores de pista internacional vinculados à Federação Internacional de Esportes Equestres, a FEI. Guilherme, queria que você falasse um pouco pra gente sobre o seu trabalho aqui no Elvesa Riding Center. Bom, a minha participação aqui no Elvesa Riding Center, ela começou desde o início do projeto do Milton Minello. Eu fui contatado pelo Ismar Augusto Ribeiro Neto, que é o duto, que é o cavaleiro que vai ser o responsável aqui pela parte de treinamento e comércio dos cavalos. A gente já trabalha há bastante tempo junto. E quando eles me apresentaram as ideias e a localização e o tamanho da propriedade, eu fui um dos entusiastas em querer formar um centro de eventos. Eu acho que a região aqui é muito propícia ao cavalo, a gente tem todo o pessoal do polo aqui em volta. E eu acho que existe um espaço grande para um local de eventos equestres, focado principalmente no esporte, mas aberto também a exposições de raças, das mais diversas raças, também a leilões. Então a minha participação, eu comecei a atuar na disposição, na escolha do tipo das pistas, do tamanho, nas localizações. E de uma maneira para que a gente possa oferecer para o concorrente, para o cavaleiro, um espaço compacto, mas de muita qualidade, com toda a tecnologia que existe hoje em dia por trás dos concursos. Então a gente trouxe também para a nossa equipe, como consultor, o Leopoldo Palácios, que é um armador de pista venezuelano que armou as Olimpíadas de Sydney e de Beijing, em 2008. Ele é um engenheiro com muita experiência no projeto Centros Ípicos. A gente teve aqui a participação também do Davi Vicente no projeto. Então essa foi a minha participação inicial e agora a minha participação vai ser como diretor de eventos, vai ser participando aqui na organização realmente desses eventos que a gente pretende ter aqui, começando aqui com a primeira Copa de Equitação Fundamental. Obrigado. Obrigado.